A vinda do presidente da Síria é uma retribuição. A visita feita pelo presidente Lula a Damasco há sete anos. Bachar al-Assad veio ampliar o alcance diplomático na América Latina e atrair investimentos pelos cálculos do governo sírio. 44 bilhões de dólares nos próximos cinco anos para reparar a infraestrutura daquele país. Al-Assad propôs o início de negociações para o livre comércio entre a Síria e o Mercosul. Só o comércio com o Brasil passou de 78 milhões de dólares em 2003 para mais de 300 milhões de dólares no ano passado. A criação do Conselho Empresarial Brasil Síria abre oportunidades para multiplicar o comércio e estimular os investimentos. Essa tendência é de crescimento com um sistema multilateral de comércio mais representativo dos anseios do mundo em desenvolvimento. Aqui em Brasília, Al-Assad e Lula assinaram acordos de cooperação jurídica na área penal e transferência de pessoas condenadas. Acertaram também um programa de cooperação educacional e acordos na área de saúde. O presidente Lula pediu o esforço da Síria no processo de paz no Oriente Médio. Essa é uma responsabilidade de todos. Esse conflito transcende as dimensões regionais e afeta o mundo inteiro. Recusamos a tese de que o Oriente Médio está fadado ao conflito, de que seus filhos estão condenados a reviver a irracionalidade da guerra. Não haverá reconciliação verdadeira se houver vencedores e vencidos. Temos urgência em ver a região pacificada com todos os seus povos vivendo em harmonia. Defendemos o Estado palestino independente, soberano, coeso e economicamente viável e que possa conviver em segurança e dignidade com o Estado de Israel. Isso só será possível com unidade. Contamos com a Síria para ajudar a alcançar uma verdadeira reconciliação entre os palestinos.